E se a América do Sul se unisse e formasse um só país, como ele seria? Veremos nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não tem a intenção de apoiar a ideia, apenas de mostrar como ela poderia ser. A América do Sul hoje é constituída por 12 países independentes, mais a Guiana Francesa, que faz parte da França, e algumas ilhas que pertencem a outros países, como a Falkland Island, ou Ilhas Malvinas, nesse vídeo eu vou chamar de Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido, além de algumas ilhas holandesas no extremo norte do continente. E uma união de todos esses países seria praticamente impossível, por incontáveis motivos. Mas por questão de curiosidade, como seria? Primeiro temos que pensar como essa união aconteceria. Ela poderia acontecer se um país virasse uma potência econômica e bélica, e começasse a invadir os vizinhos. Porém, isso dificilmente aconteceria atualmente. Sem falar que se um país entrasse em guerra com outro, com o objetivo de anexar território, outras potências do mundo poderiam entrar nessa guerra para ajudar esses países. Ou seja, poderia causar uma nova guerra mundial. Assim como aconteceu na Europa, quando a Alemanha nazista começou seu processo de expansão. Algo parecido é abordado no jogo Call of Duty Ghosts, onde basicamente a história do jogo é que o Oriente Médio foi destruído e uma crise do petróleo se iniciou. Com a crise, os maiores produtores de petróleo da América do Sul, no caso a Venezuela, Brasil e Chile, formaram uma união chamada a Federação. Logo após as outras repúblicas do Sul se juntarem a essa federação também, essa potência cresceu rápido e logo foi invadindo o norte até o sul dos Estados Unidos. Enfim, a história é muito viajada, mas é até legal. Nesse jogo, a capital é Caracas, na Venezuela, mas algo do tipo também é bem improvável. Então vamos descartar essa ideia de expansão. Temos também o lado mais pacifista, onde os países por livre e espontânea vontade decidem que querem se juntar. Hoje temos o Mercosul, que é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tinha também a Venezuela, porém os outros países decidiram retirá-la por não cumprir algumas obrigações. Porém o Mercosul tem como objetivo um mercado livre entre esses países, e não necessariamente uma união. Então nesse vídeo usaremos como base a União das Nações Sul-Americanas, ou ONASU. UNASU, enfim. O objetivo da ONASU não é exatamente de criar um super país, pelo menos não de cara. Eles não estão assim, olha, nosso objetivo aqui é de criar um país. Eles estão ali com os objetivos de lado, que no caso é a união para ajudar com a integração e cooperação entre os países da América do Sul. Porém, são em pauta assuntos muito importantes, como a criação de um parlamento único, a criação de uma moeda única, e a criação de um banco central para a comunidade. Por esses motivos, muitos odeiam a ONASU, e falam que o grande objetivo dela é a criação de um super país comunista, socialista, enfim. Tudo que eu falei agora existe, a ONASU são fatos. Agora, passando para o nosso universo hipotético paralelo, vamos supor que a ONASU resolva que vai criar um único país com todas as nações que fazem parte do projeto. No caso, os 12 países da América do Sul. Com isso, a Gaiana Francesa, que é um departamento francês, fica independente e é anexada ao grupo. Assim como outras ilhas próximas ao continente, como as Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido, e outras ilhas que pertencem à Holanda. Todas, por livre e espontânea vontade, pelo menos do governo, resolvem se unir ao super país. O nome desse país seria simplesmente América do Sul Unificada. A bandeira seria essa. Não, essa. Quer dizer, seria essa. A bandeira da ONASU. Essa bandeira azul. Com isso, teríamos um país com um território de 17.840.000 km², cerca de 12% da superfície terrestre, sendo este o maior país do mundo, passando por pouco da Rússia. Porém, não sendo o maior que já existiu, se considerarmos a União Soviética, que tinha incríveis 22.400.000 km². Um absurdo. Mas alguns talvez não considerem a União Soviética um país de fato, apenas uma união de países. A América do Sul Unificada teria uma população estimada de 422 milhões de pessoas, sendo o terceiro país mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia e China. E como seria a economia? Bem, seria a quarta maior economia do mundo, com um PIB bruto nominal de 3,940 trilhões de dólares, à frente da Alemanha, porém atrás de Japão, China e Estados Unidos. Esses números poderiam ser melhores, porém o Brasil, por exemplo, teve uma queda absurda nos últimos anos. Você pode ver nesse gráfico aí que o PIB do Brasil caiu bastante. Porém, ser uma economia grande não significa que o país realmente é rico e que as pessoas desse país são ricas. O PIB per capita do país seria de 8.520 dólares. Porém, o PIB per capita não é uma medida de riqueza perfeita, principalmente em países corruptos, como a Venezuela e o Brasil. Mas é o melhor que temos. O IDH seria de 0,729, sendo que haveria uma grande diferença entre as regiões, como você pode ver neste mapa. Porém, esse cálculo não inclui a Guiana Francesa e as Ilhas Malvinas. E a capital? Onde seria? Bem, essas são as 10 maiores cidades da América do Sul, sendo a maior e mais importante delas a cidade de São Paulo. Porém, ser a maior cidade não significa que ela seria a capital. Até porque São Paulo não é nem a capital do Brasil. Então, qual seria? Bem, seria Quito, capital do Equador. Mas o quê? Sim, pois a sede oficial da ONU Sul fica em Quito. Isso me faz pensar o quanto que o Brasil, assim como os outros países, gastaram na construção dessa sede, que inclusive é bem grande. Mas enfim, óbvio que se isso realmente acontecesse, eles poderiam escolher uma cidade melhor localizada, ou até mesmo construir uma do zero em um local estratégico, assim como aconteceu com Brasília. Seu território também seria um dos mais diversificados do mundo, com a Floresta Amazônica, Cordilheira dos Andes, Patagônia, Deserto do Atacama, Pampas Argentinos, entre outros relevos da região. Com isso, o país também teria muitas riquezas naturais, prontas para serem exploradas. Como a Venezuela sozinha já é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, já dá para imaginar que esse super país também seria, adicionando reservas como a do Brasil, a da Argentina e dos outros países. Então é certeza que o petróleo seria uma das grandes fontes de renda deste país. Mas não a única. A agricultura também seria forte, sendo que o Brasil é um grande produtor agrícola sozinho, junto com outros, seria uma das maiores fontes de renda também. Produtos industrializados também existiriam, já que países como o Brasil, Argentina e Chile têm boas indústrias. Mas não seria ao nível dos países desenvolvidos. Iria haver também uma moeda própria da região. Poderia ser o real, mas provavelmente eles iriam criar uma nova moeda. Haveriam cinco idiomas oficiais. O português, o mais falado, por pouco na frente de espanhol, que seria a segunda língua mais falada. Além desses, teriam o inglês, falado na guiânia, o holandês, falado em suriname, e o francês, falado na guiana francesa. Esses idiomas provavelmente seriam preservados nessas regiões. Na parte portuguesa do país, provavelmente aprenderíamos espanhol na escola. E na parte espanhola, provavelmente aprenderiam português. Hoje, o único país da América do Sul que estuda português é o Uruguai. Mas nem tudo são flores. O país teria grandes problemas para resolver. Cerca de 11% da população viveria com menos de 2 dólares por dia. Ou seja, estariam na linha da pobreza. A América do Sul também é um dos continentes que mais produzem drogas. Colômbia. Isso também causaria grandes problemas de violência. E com as fronteiras abertas, ficaria mais fácil a distribuição de drogas por todo o país. Também facilitaria a dispersão de facções criminosas como as Farc, que facilmente iria se espalhar por todo o território. A movimentação de pessoas também iria aumentar. Pessoas de regiões mais pobres buscariam melhor vida em lugares mais ricos. Isso causaria episódios de xenofobia entre as regiões. Algo similar já acontece com bolivianos e peruanos que imigram para o Chile. Isso seria altamente intensificado com a União. E sobre o governo? Bem, tá aí algo difícil de saber. Alguns de vocês poderiam falar que seria um socialistão ou um cubão. No vídeo passado eu pedi a opinião de vocês sobre esse vídeo e alguns de vocês falaram que seria pior que a União Europeia ou pior que a Liga Árabe. Enfim. Outros talvez tenham até esperanças de um governo eficiente. Mas se levarmos em consideração os históricos da região e principalmente a Unasul, ele não seria um dos melhores não. O presidente atual da Unasul é o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Que como vocês sabem, é um cara bem democrático. Tanto que na Venezuela, se você tentar fazer propaganda contra o governo, você será preso por terrorismo. Esse sim é um cara bem gente boa. Seria ele o primeiro presidente? Eu espero que não. Com todos os recursos que o super país teria, é provável que o governo iria tentar protegê-los. Assim como as indústrias e empresas daqui. Ou seja, o país provavelmente seria fechado economicamente. Algo parecido com o Brasil, só que maior. Aqui estão dados sobre os países atuais da América do Sul e do mundo. Que seria interessante de ver para se ter uma ideia de como seria a região caso ela resolvesse se unir. Você pode falar que se a região se unisse, o governo seria outro e os dados seriam totalmente diferentes. Mas sabemos que não é bem assim. Óbvio que se acontecesse uma união, os dados mudariam com o tempo. Mas de início, eles teriam bastante influência. Aqui estão os dados sobre os países mais corruptos do mundo e no caso também, a percepção dessa corrupção. E temos ali a Venezuela. bem próximo do final. Na posição 166 de 176 países. Temos aí também o Paraguai na posição 123 entre outros. Homicídios. Como vocês podem ver nesse mapa, países como Brasil, Colômbia e Venezuela estão nas últimas posições. Esse ranking é calculado de 1 a 5, sendo 1 baixo homicídio e 5 alto homicídio. No caso, Brasil, Colômbia e Venezuela estão na faixa etária de alta. Crimes violentos com Gaiana e Venezuela nas piores posições. E sobre o exército? Bem, os países da América do Sul não têm exércitos tão fortes como algumas outras potências bélicas, sendo o país com o melhor exército o Brasil. Mas com o super país, os exércitos seriam unificados também. E eles investiriam pesado para proteger todo esse vasto território. Mas como o histórico da região é pacífico, em termos de conflitos, claro, houve guerras na América do Sul, como a Guerra do Paraguai. Mas nem se comparam às guerras que ocorreram em outros lugares, como na Europa, ou no Oriente Médio, ou mesmo na Ásia. Enfim, dependendo dos interesses do país, o exército seria mais forte. Sobre armas nucleares, os países da América do Sul, assim como a maioria do mundo, assinaram um tratado onde os proíbem de produzir armas nucleares. Nesse tratado, foi também decidido que países que já tivessem essas armas iriam destruí-las ao longo do tempo. Bem, acho que Estados Unidos e Rússia e outros países que têm armas nucleares não estão dando a mínima para essa lei. Como o país seria novo, seria de sua escolha assinar esse tratado? Ou não? Uma bomba nuclear seria de vasta importância para a defesa do território contra outros países. Algo que provavelmente aconteceria em um país tão grande e diverso, com muitas diferenças, línguas distintas e laços históricos muito fortes e diferentes, é provável que movimentos separatistas iriam surgir. Chile é meu país, Brasil é meu país, Guiana é meu país, entre outros. Entre outros. E bom, como as regiões seriam bem diferentes e no passado eram países, esses movimentos seriam bem fortes. Isso poderia trazer um fim ao país continental ou guerras civis. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e agora eu tenho uma pergunta para vocês. E se a monarquia fosse reinstaurada no Brasil, o que você acha que iria acontecer? Você apoiaria essa volta? E a família real? Deveria ser os Orleans e Bragança ou deveríamos escolher uma nova? Enfim, deixe sua resposta que ela será usada em um futuro vídeo. Também não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal pois vídeos como esse dão muito trabalho. Então, deixe seu like e apoie o canal. E é isso. Também comente outras coisas aí. Enfim, tchau. Até o próximo vídeo. Like. Like.